Olá, boa noite. Quanto o brasileiro paga de impostos? Para onde vai ser todo esse dinheiro arrecadado? Você vai ver ainda nesta edição uma reportagem que revela que nos três primeiros meses do ano o brasileiro já pagou mais de 500 bilhões em impostos. A declaração do imposto de renda já começou. Saiba se você deve ou não declarar. E mais, uma reportagem sobre a tragédia em Suzano, no interior de São Paulo. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Vamos ao giro de notícias. Foi realizado no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia a palestra Felicidade não é lugar, é um caminho. O evento contou com a presença do professor da Universidade de Brasília, Wander Kleber Ferreira, que ficou conhecido no Brasil por implementar na UNB Universidade de Brasília a disciplina Felicidade administrada apenas nas universidades de Harvard e Yale. Felicidade não é um lugar, como a palestra vai mostrar isso, na palestra que eu estou trazendo para cá. A felicidade é um caminho. Então a gente ensina os alunos a caminharem na busca dessa felicidade. Ensina eles se autoconhecerem, porque o autoconhecimento é a chave fundamental para você alcançar a sua felicidade. O que é importante? O importante é as pessoas descobrirem o que faz sentido para ela. O que faz você realmente feliz, o que me faz feliz. O que me faz feliz é ser professor da UNB, ser professor no Brasil, dar a disciplina de felicidade. Ou seja, se você encontrar algo que te faça realmente feliz, não importa o tamanho disso. Vai em busca dele e você vai saber o que é que é ser feliz. Além da palestra, a semana da recepção dos ingressantes da UFU conta com várias atividades. Então nós tivemos a professora Giovanna Dames, que é a professora da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Designer, falando sobre vivências universitárias, um novo olhar para a comunidade universitária. Também tivemos o professor Clênio falando sobre tempos e temporalidades, nos apresentando como administrar o seu tempo, o seu ato de estudar, como planejar o seu ato de estudar. E também o professor Valdenor, nos campos avançados, falando um pouco sobre a internacionalização, como o aluno consegue alcançar e ter acesso a outros países, pesquisas de outros países. Mudando de assunto, o país ainda comenta sobre a tragédia que aconteceu ontem em Suzano, no interior de São Paulo. Além dos 10 mortos, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que há 11 feridos, todos estudantes entre 15 e 16 anos. Eles foram levados para hospitais da cidade e pelo menos dois ficaram em estado grave. Vamos ver na reportagem os fatos antes e depois do ataque. Os atiradores chegaram nesta locadora de veículos em Suzano, Grande de São Paulo, pouco depois das 9 da manhã. Ali fizeram a primeira vítima, Jorge Antônio Moraes, dono do estabelecimento, e tio de Guilherme Talce Monteiro, de 17 anos, um dos agressores. Da locadora, Guilherme e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, seguiram neste carro alugado para a escola estadual, que fica a poucos metros. Os dois eram ex-alunos. Uma câmera de segurança de uma casa próxima à escola registrou a chegada dos atiradores. Eles estacionam o carro com calma. Logo na entrada, balearam a coordenadora, Marilena Ferreira Vieiro Omezo. Em seguida, mataram outra funcionária, Eliana Regina de Oliveira Xavier. Depois atiraram nos alunos que estavam no intervalo das aulas, por volta das 9 e meia da manhã. Neste vídeo, os estudantes fogem para fora da escola. O horário marcado, 9h45. Dependemos que esse acesso do Guilherme ao colégio tenha sido até pelo conhecimento que a coordenadora pedagógica tenha dele, que vai ser, lamentavelmente, a primeira pessoa a ser atingida. Guilherme chegou a postar fotos numa rede social pouco antes do ataque. Os agressores estavam com um revólver calibre .38, uma besta, espécie de arma de arco e flecha, e um machadinho, além de equipamentos para recarregar as armas. A polícia ainda encontrou garrafas que aparentavam ser coquetéis Molotov e uma mala com fios. O esquadrão antibombas foi chamado, mas o material não era explosivo. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o número de vítimas não foi maior porque eles foram impedidos de entrar numa sala de aula. Eles estavam prestes a entrar numa sala com dezenas de alunos. Eles se deparam com a força tática, com o escudo, como é feito o investimento numa situação desse tipo, e cometem ali o suicídio, não está ainda identificado, se um atirou e depois suicidou. Isso é a perícia que vai determinar. Dez pessoas morreram, incluindo cinco estudantes com idade entre 15 e 16 anos. Outros 11 foram feridos. José Vitor Ramos Lemos, de 18 anos, está entre os feridos. Ele foi atingido pelo machadinho. Conseguiu escapar e correr até este hospital, que fica a poucos metros da escola. O aluno passou por cirurgia e está estável. Ele fala que ele viu uma cena de guerra, muita gente caída, sabe, os amigos caídos, o professor. E ele fala que ele só pensou em sair da escola, mas sair pela porta, não pelo muro. Porque o muro é muito alto. Silmar é a cozinheira da escola e, durante o ataque, ajudou a proteger alguns alunos. Não conseguimos ver nada. A única coisa que a gente pensou na hora foi colocar o maior número de alunos para dentro da cozinha. Aí nós fechamos as portas e colocamos todos lá para dentro. E fizemos uma barricada com a geladeira que tinha lá, uma mesa. A escola estadual Raul Brasil é referência de ensino público na cidade de Suzano. Boa parte dos alunos tem algum familiar, pais ou avós que também estudaram aqui. A polícia investiga o que motivou o crime. O governador de São Paulo, João Dória, decretou luto oficial de três dias no Estado. Às vítimas, aos pais destas crianças, aos familiares destas duas funcionárias da escola, e também aos pais e familiares dos homicidas, a nossa solidariedade. A cena mais triste que eu já assisti em toda a minha vida. Eu, como ministro da Educação, lamento muito esse crime bárbaro que lutou famílias de alunos e funcionários dessa escola. E queria destacar a necessidade de enfrentarmos a violência. Agora, um enfrentamento à violência só se faz com educação de qualidade. Nos três primeiros meses de 2019, o brasileiro já pagou mais de 500 bilhões em impostos. Mas será que a população está de olho em quais são esses tributos e no valor deles? Para manter uma cidade funcionando com infraestrutura e serviços básicos de transporte, saúde e educação, por exemplo, o governo arrecada dinheiro através de variados impostos. Neste ano, o Brasil já arrecadou mais de 500 bilhões de reais só nestes tributos. A forma que esses impostos são distribuídos e cobrados faz parte do sistema tributário. E no nosso país, ele é complexo. O nosso sistema tributário é extremamente regressivo. De forma que quando nós olhamos para o nosso sistema tributário e falamos que no Brasil os impostos são muito altos, são altos para quem? Então, você tem grupos que realmente pagam impostos muito altos. Esses impostos, normalmente, eles vêm embutidos no preço dos produtos, no preço de produtos essenciais, sobretudo. Mas, no entanto, você tem grupos da sociedade brasileira que pagam muito pouco imposto. Um exemplo disso são os impostos sobre propriedade no Brasil, que estão a cargo das prefeituras e que quase não são cobrados. Em alguns setores econômicos, tem subsídios, como agricultura, através do Fundo Rural, o próprio setor de serviços, através do Simples Nacional. O valor dos tributos está embutido no pagamento das nossas compras. De acordo com este contador, é lei que os valores estejam identificados na nota fiscal. A legislação prevê que o vendedor de um produto, de uma mercadoria, ao emitir o documento fiscal, a nota fiscal eletrônica, ele deve colocar no campo dados adicionais o valor percentual de imposto que está embutido naquela mercadoria ou naquele produto. Só que muitas pessoas não observam as informações disponíveis nas notas. Apesar de saber que é importante, infelizmente, pela correria, a gente acaba que não olha, não. Eu não uso prestar atenção, não. Eu não olho essas coisas. Todos nós deveríamos ter esse hábito, mas a gente não tem. Eu também não tenho. O economista explica que isso pode ter relação com o comportamento do consumidor. Existe um conceito na literatura que se chama ilusão fiscal. Isso no Brasil acontece porque, em grande medida, a maior parte da nossa carga tributária, cerca de dois terços dela, é indireta. Ou seja, ela está incluída nos impostos dos produtos e você paga o preço e não sabe, você naturaliza o pagamento dos impostos também. Até por isso é tão difícil sonegar no Brasil, porque você, quando está consumindo, e você precisa consumir, você está pagando impostos. Então, uma forma, talvez, de se lidar com isso é utilizar outros sistemas que possam discriminar de forma mais clara o que do preço daquele produto realmente tem a ver com a produção dele e com a comercialização e o que tem a ver com a questão dos impostos. O que o governo, ou os governos, estadual, municipal e federal, estão ali levando do preço daquele produto ao serviço que o consumidor está adquirindo. Mas tem gente que é antenada no assunto, como a Janaína, que está sempre de olho no detalhamento das contas. Eu acho muito importante saber o que a gente paga, tanto em conta do DEMAI, da CEMIG, das próprias operadoras de telefonia, porque isso tem que ser revertido para nós, mas como é? Acaba que a gente olha, paga imposto, não sabe nem como que vai ser revertido, não sabe quando que foi instituído esse imposto. E a gente tem que ficar olhando, né? Muitas vezes chega um imposto e você simplesmente vai pagar sem saber o que é. Muito se fala em reforma tributária para que o atual sistema brasileiro seja revisto. Na visão de Benito, algumas medidas são fundamentais para que isso aconteça. Uma reforma tributária no curto prazo não significa reduzir impostos, não necessariamente. Mas algumas medidas podem ser feitas no sentido de dar, em primeiro lugar, mais transparência ao sistema tributário, mais segurança jurídica no sistema tributário, porque hoje muitas vezes alguém só sabe que está descumprindo uma regra tributária quando é autuado. Ele precisa diminuir a complexidade do nosso sistema tributário, que é extremamente elevada. Nesse sentido, propostas como a de unificação de impostos em um único IVA são extremamente bem-vindas. E ele precisa, em grande medida, se tornar mais progressivo. O Brasil precisa começar a utilizar melhor os seus instrumentos de tributação de renda e de patrimônio. Bom, e para falar sobre os impostos no Brasil, a gente recebe aqui no Jornal da UFO de hoje Ricardo Viola, que é advogado e professor da Faculdade de Direito aqui da UFO. Muito obrigado pela participação, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade. E também a gente recebe o Ricardo Naves, que é economista do CEPES, do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UFO. Muito obrigado pela participação. Boa noite, obrigado, Júnior. Boa noite, Ricardo. Só corrigindo, é Rick. Rick, desculpa. É o Rick, mas desculpa, desculpa, Rick. Tudo bem. Bom, Rick, vou conversar com você então. Afinal, o brasileiro paga ou não muitos impostos no país? Então, Júnior, falar que não seria um contrassenso, né? No ideário aí, popular, e a mídia trabalha muito essa questão, mas a carga tributária, ela tem que ser analisada a partir da pergunta, né? Quem paga, né, esses impostos, então, por uma camada da sociedade, sim, ela é uma carga alta, pesada. Que camada é essa da sociedade que paga esses impostos? Principalmente a população com renda mais baixa, porque a gente tem uma carga tributária excessivamente, que tributa principalmente bens de consumo e de serviço, igual o Benito falou também no VT. E quem consome, a diferença de consumo, de hábito de consumo, entre pobres e ricos, não é tão distinta assim. Por exemplo, todo mundo come arroz, feijão, usa combustíveis, e esses tributos são cobrados de todos, de forma indireta, né? Porque eles participam do preço do produto, mas ele não distingue quem está comprando, se é um pobre ou se é um rico. Então, o rico, quando compra material escolar, toda a gama de produtos que incidem os impostos, ao não fazer essa distinção, ele acaba gerando uma inequidade tributária, por essa opção, como ele não tem como distinguir, então cobra-se de todo mundo, sem saber a condição de pagamento. E como no Brasil a opção de tributar-se ao longo do tempo foi principalmente pela facilidade destinada em cima desses produtos, da forma indireta, acaba que esse efeito vem sendo reproduzido já. Ricardo, seria certo a gente dizer que quem ganha mais paga menos impostos? Como é que é essa situação? Acaba sendo, né? Isso é inevitável a gente constatar e chegar a essa conclusão. O sistema, como o Benito disse, como o Rick já disse também, ele é cheio de distorções, inúmeras distorções. A regressividade mencionada pelo Benito é um defeito grave do sistema. A progressividade, quando utilizada, é utilizada de forma tímida. A tributação sobre patrimônio e renda, quando deveria ser utilizada como um mecanismo para também atingir, atingir tributariamente falando e não no sentido de retaliar, né? Atingir aquelas pessoas que apresentam maior capacidade contributiva, que é um conceito muito utilizado no meu glorioso direito tributário para a gente poder arragar as questões. E o que seria isso para a gente entender melhor? Capacidade contributiva é a condição jurídica de alguém estar na condição de sujeito passivo de uma relação jurídico-tributária. A pessoa poder estar na situação de sujeito passivo. Isso não necessariamente tem uma conotação econômica, ok? Não necessariamente tem essa conotação, mas também tem, né? A condição econômica daquele que pode pagar o tributo, ou melhor, daquele que deve pagar o tributo, é um dado que tem que ser levado em consideração no aspecto pré-jurídico, né? Na formação política das regras que vão impor a tributação. E muitas vezes isso não é levado em consideração. Por exemplo, o artigo 153 da Constituição, que prevê os impostos da União, prevê sete impostos. Tem como a gente saber quais são eles? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, câmbio, valores imobiliários, imposto sobre a propriedade territorial rural e, por fim, o famoso IGF, que seria o imposto sobre grandes fortunas, que até hoje, veja você, a Constituição é de 1988, a previsão do IGF é originária da Constituição e até hoje esse imposto não foi instituído. Existe muita discussão quanto à real utilidade de utilização desse tributo no sistema. Se ele traria benefícios ou malefícios para o sistema, se seria bom ou ruim para a economia. Mas o que importa é, existe um tributo que impactaria naquela camada mais elevada da sociedade e até hoje ele não foi instituído, o que mostra uma distorção do sistema. E por que não teve essa mudança até hoje? Seria por quê? Falta de vontade política, acredito eu. Eu acho que o principal aspecto disso aí é a falta de vontade política, a movimentação dos grupos de interesse dentro dos corredores do Congresso. Isso acontece, é legítimo, é republicano, só que no Brasil isso tem sido muito recorrente e acaba fortalecendo a ideia dessa distorção, da injustiça tributária. Rick, como que esses impostos são cobrados? Você quer complementar a fala do Ricardo? Sim, gostaria de complementar. Acho que o Ricardo foi feliz ao comentar essa questão da, talvez, a falta de vontade política. Eu fazia uma observação que eu acho que não é nem falta. Eu acho que eles fazem um esforço cercúlio de manter o sistema do jeito que é. Porque, nesse período agora, principalmente no primeiro ano, que é um momento oportuno para fazer as transformações que o governo foi aprovado nas urnas, disposto a fazer, geralmente as coisas mais complicadas eles guardam para o primeiro ano, para poder ter um tempo depois da sociedade digerir essas alterações. Então, agora é o momento que essas discussões todas voltam e vêm à tona, a questão do IVA e tudo mais, mas são questões que são vendidas como novas, mas que são já bastante antigas. São temas antigos que estão sempre entrando na tona, porque o governo é novo. Isso, e a questão, a palavra reforma também, sim, ela carrega sempre uma carga, talvez, de esperança, expectativa, porque a reforma, geralmente, quando a gente faz reformas, são reformas para melhorar. Mas o sistema, a gente está citando aqui a regressividade, a alta carga tributária para os mais pobres, mas, pelo momento, a gente não sabe qual vai ser o resultado final de uma provável reforma, porque a gente está aí na pauta com a reforma trabalhista, estamos com a reforma da Previdência também já em andamento, então, fica uma questão, né? O que se esperar de um resultado de uma reforma tributária nesse momento também? Certo, daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Bom, agora é hora de saber como fica a previsão do tempo para Uberlândia e região. Vamos ver. A sexta-feira em Uberlândia vai ser quente e deve chover. Máxima de 28 e mínima de 20 graus. Em Patos de Minas, o tempo também fica úmido, com 80% de chance de chover. As temperaturas variam entre 20 e 28 graus. E a previsão para Monte de Carmelo é de chuva e temperatura máxima de 29 graus. A mínima será de 20. Em Ituiutaba, o protetor solar vai ser necessário. Faz calor e pode chover durante todo o dia. Máxima de 31 e mínima de 22 graus. E as temperaturas continuam altas em Coromandel. Na sexta, tem 80% de possibilidade de chover. Máxima de 29 graus e mínima de 20. No próximo bloco, uma reportagem sobre declaração do imposto de renda que teve início este mês. A gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal da UF e o nosso tema de hoje são os impostos no Brasil. No último dia, 7 de março, começou o período para declarar o imposto de renda. Este ano, a Receita Federal espera receber 30 milhões de declarações durante o prazo legal. A repórter Heloísa Rocha mostra o que este tributo e quem precisa declarar. Imposto de renda, o IR, visa tributar o faturamento da população e acompanhar a evolução de patrimônio. Mas será que todos devem declarar imposto? O contador Wallace Batista explica para quem a declaração é obrigatória. A declaração do imposto de renda, ela se torna obrigatória para todo contribuinte que percebeu rendimentos em 2018 com valores acima de R$ 28.559,50. Para todo contribuinte que percebeu rendimentos não tributáveis acima de R$ 40.000. Para todo contribuinte que teve movimentação na Bolsa de Valores, negociação na Bolsa de Valores. E para todo aquele contribuinte que teve retenções na fonte que deseja pleitear uma restituição desses valores. O contador ainda explica que existem dois modelos para a declaração do imposto. O completo e o simplificado. A declaração completa, ele vai utilizar todas as deduções legais que lhe forem cabíveis. Ou seja, as despesas médicas, as despesas escolares, os dependentes. E no final, vai fazer a comparação com a declaração simplificada. A declaração simplificada, o valor do imposto é somado e aplicado um desconto de 20% sobre esse valor e calculado o imposto sobre o restante. Nesse caso, o contribuinte tem que ficar atento ao que é mais interessante para si. Ou seja, se é colocar todas as deduções ou se optar pelo método simplificado. O contador também ressalta a importância da restituição do imposto de renda. E quem pode se beneficiar? São as despesas com mensalidades escolares. Ficando atento que somente é válido o ensino infantil, fundamental, médio, superior e pós-graduação. E técnico, não sendo aceito cursos de inglês, cursos de idiomas em geral e outros cursos afins. Despesas médicas, sem limites de valor. E os dependentes. Cada dependente tem um valor para ser deduzido do montante a pagar. O Alinton de Souza é empresário e faz a declaração de imposto de renda há muitos anos. Ele conta como organiza seus documentos durante o ano para não cair na famosa malha fina. Eu acho que o importante é você começar todo janeiro. Qualquer negociação que você venha fazer, adquirir um bem, um imóvel ou um carro, você sempre tem uma cópia desse documento. O cartório te fornece, uma xerox, você guarda para levar para o contador no próximo ano. Eu me organizo dessa forma. O empresário ainda fala sobre a importância de procurar um profissional para auxiliar em todo o processo da declaração do imposto. Se você não entende, não fez administração, não está muito apto com a internet, que busque um contador, que seria o ideal. Porque às vezes as pessoas acham que vai ficar caro pagar para um contador e se você cair na malha fina ou fazer alguma coisa errada, você vai ter muito aborrecimento no outro ano. Porque a receita, evidentemente, vai te chamar para bater um papinho com você. Bom, a gente viu na reportagem, o nosso personagem falou que todos os anos se organiza para declarar o imposto. Qual que é a importância de fazer a declaração, Rick? A declaração do imposto de renda é uma obrigação legal. Além de uma obrigação legal, é uma forma também para aquele que paga estar contribuindo com a sociedade. É uma forma que o cidadão contribui também. Das várias formas, o imposto de renda é uma delas. Ele incide diretamente, ele é, portanto, considerado o imposto direto. No Brasil, ele é significativo, mas não tão significativo quanto em outros países que optam mais por essa opção. Ele, a gente falou que o imposto indireto é menos desgastante, que é o que incide sobre produtos. O imposto de renda, o IPTU, são formas de impostos cobrados direto. O imposto de renda, o valor de ser pago, leva em consideração a renda oferida. Então, ele tem uma baliza. Ele é um imposto progressivo, diferente do outro que a gente citou, a regressividade, que é um imposto único. É um valor único que incide sobre os produtos, um percentual sobre o valor do produto. O imposto de renda, ele é um imposto progressivo. Ele aumenta a alíquota conforme a renda aumenta também. Mas tem muita discussão, muitas discussões em torno desse imposto, porque o valor, a alíquota máxima, ela chega, agora não me lembro ao certo qual o valor que já atinge esse último patamar, mas ele guarda uma grande desigualdade com as rendas mais altas, porque ele indistingue quem ganha milhões daquele que ganha 10 mil reais, por exemplo. Então, os dois estão sujeitos à mesma alíquota tributária. Então, tem várias discussões sobre a necessidade de se fazer uma extensão dessas alíquotas, assim como uma elevação também das últimas faixas. O Rick falou sobre desigualdade. O que teria que mudar para tentar, pelo menos, igualar nessa questão dos impostos da declaração? E aí, seria, se eu tivesse condições de responder essa pergunta sua, sim, com certeza absoluta, eu ficaria muito feliz. Mas eu não tenho a fórmula mágica. Eu não teria condições de falar, sim, exatamente o que tem que mudar. O que eu posso aqui me aventurar a dizer é que, talvez no Brasil, talvez, em grande medida, o que torna mais problemático o nosso sistema tributário, que vai formar o nosso estoque de receitas para poder prover os governos para entregar as prestações estatais, não seja o modo como essas receitas são formadas, mas sim como essas receitas são transformadas em despesas, na outra ponta do orçamento. O Brasil arrecada muito bem. O Brasil, ele é um exemplo mundial de como arrecadar. Nós somos visitados por receitas, por leões de outros países, para saber como é que a gente faz para arrecadar da forma como a gente faz. Mas a gente não é exemplo nenhum quando o tema é o gasto público. Então, como a gente arrecada muito bem e arrecada muito, uma carga de aproximadamente 33% do PIB, a gente teria que ter muito cuidado com como se gasta o dinheiro público. Se nós equacionássemos, talvez, primeiramente, se nós equacionássemos o gasto público, talvez aparecessem as luzes para a gente poder pensar numa mudança mais estrutural e mais efetiva no sistema de imposição tributária. Isso eu tenho comigo, assim, muito claramente. Eu acredito nisso. Eu acho que a questão é muito pior no gasto do que na arrecadação. Certo. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. A gente tem muito ainda assunto para discutir. Como a gente tinha falado mesmo, que para falar sobre o imposto no Brasil, teria que ter mais jornal, né? Para falar sobre isso, não é mesmo? Quero agradecer a sua presença, Rick, pela participação aqui no Jornal da UFO. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Júnior. E também o Ricardo Viola. Muito obrigado pela participação. Agradeço bastante a oportunidade. Quero voltar. Com certeza. Volte sempre. O Jornal da UFO fica por aqui. Se você quer rever essa edição, é só acessar o nosso jornal pelo Facebook ou no YouTube. Tenha uma boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.